E aí galera, beleza? Como vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, rapaziada, em um vídeo anterior aí, vocês viram, mano, que eu liguei pra duas meninas que apareceram aqui em desafios do meu canal pra tentar marcar um encontro, mano, pra ver se eu sossego minha vida amorosa, pra ver se eu consigo uma namorada. Eu vou pedir hoje, mano, a Mandinha em namoro, porque no vídeo anterior a outra não me quis, a outra me tesourou completamente. Eu marquei um encontro com a Mandinha e tô indo lá pra fazer esse pedido histórico pra vocês. E galera, eu tô pensando aqui, mano, eu vou ter que ir sem GoPro no capacete, porque se eu chegar lá com a câmera, acho que vai dar merda, né, mano? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar a câmera do celular pra gravar e eu seguro o celular na mão, assim, gravando. Vamos ver se eu consigo pegar isso aí pra vocês, beleza? Eu vou ligar aqui pra Amanda, mano, pra já marcar com ela certinho e avisar que eu tô indo, beleza? Chama. Oi. Oi, Amanda, tudo bom? Tudo bem, e você? Tá bom, hein, a gente vai se ver hoje mesmo, né? Vamos sim. Eu já tô pronto aqui já, eu posso ir aí? Pode sim, mas deixa eu falar, eu tô aqui na minha tia, no Antares. No Antares? Sabe, em dia? Eu acho que você é perto de casa, eu acho. É, tá, então beleza, é, agora é três horas, eu posso passar, então, umas quatro, então? Daí, sabe, tem uma pracinha lá, gente, podia se encontrar lá. Pode ser? Pode ser? Uhum. Tá, então, vamos fazer assim, quatro horas, eu passo lá, porque minha mãe tá me pedindo pra me ajudar ela a fazer um negócio aqui. Tá bom. Então tá, então, então quatro horas eu tô lá. Beleza, então. Então tá, tchau, beijo. Tá, tchau, beijo. Galera, tive uma ideia, tive uma ideia, tive uma ideia. Esse Antares aí é uma pracinha que uma vez eu fiz um vídeo, e lá, mano, tinha um lugar que o Lucas conseguiu ficar muito mocado pra filmar escondido, então, moleque, vou ligar pro Lucas agora. Agora sim, tá, pra filmar no celular nada, rapaz. Tchau, mulher. E aí, Lucas? Fernanda? Bom. Ô, deixa eu te falar, o que que você tá fazendo? Tô fazendo vários nada aqui, mano. Altos nada? Mano, é, eu vou lá pedir aquela menina em namoro, véi, e por incrível que pareça, ela tá naquela pracinha que a gente gravou o mendigo da XJ aquela vez que você conseguiu ficar bem escondido filmando, lembra? Obrigado, lembro, já. Você pode ir lá me ajudar, mano? Você pega a câmera e fica lá escondidão lá e vamos ver se a gente consegue filmar isso, porque se eu chegar lá com a câmera no capacete, vai dar merda. Não, demorou, mano. Só vou lá, mano. Então, beleza, então. Eu tô passando aí te buscar pra você já ficar no jeito lá e depois eu vou lá encontrar com ela. Demorou, piada. Tô te esperando aqui. Beleza, então. Fui. Falou. Agora sim, mano. Agora sim, galera. Agora sim vai dar certo isso aí. E galera, só lembrando uma coisa, mano. Vocês tão vendo aí o trampo que vai dar pra fazer isso aí. Então, mano, vamos colocar uma meta aqui de 250 mil likes nesse vídeo. 250 mil likes, mano. Eu tô louco, pai. Mano, agora vai. Agora vai. Carimba o dedo no like, rapaziada. Beleza? Eu vou lá buscar o Lucas e de lá vocês já vão ver eu pedindo ele namoro. Mano, partiu. Galera, cheguei aqui. Eu tô com o microfone aqui junto comigo. Mas câmera não tem nenhuma. Tirei a GoPro. E eu tenho uma surpresa aqui nessa sacola. Vocês vão ver daqui a pouco. E eu vou deixar essa surpresa escondidinha em algum canto. Vou deixar aqui atrás aqui mesmo. Não aguento. E... É, deixa aí mesmo. E agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que esperar ela chegar. Pra fazer o pedido. Eu tô nervoso. Tô com medo. Bom, vamos ver no que vai dar isso aí. Tá vindo. Tá chegando aí. Olha. Oi. Meu, eu tava com saudade sua. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom. Você tá bem mesmo? Tudo bem. Nossa, tá cheirosa, tá bonita. Obrigada. Tudo isso pra me ver? Meu Deus. O que você tava fazendo pra cá? Eu tava na casa da minha tia. Na casa da sua tia? Uhum. Eu tava indo lá direto, meu. Sorte que eu te liguei antes. Senão ia dar ruim. Ah, verdade. Você mora lá do outro lado? Uhum. Meu, eu chamei você pra sair porque eu queria falar um negócio com você que, tipo assim, tá moendo dentro de mim e eu preciso falar com você. Sério. Eu, tipo, nunca quis falar isso aí pra ninguém, mas... Tô com medo, sabe? Tô com medo de falar e você não gostar. Ah, nada a ver, pode falar. Sério? Então, é que, tipo assim, então, tem uma surpresa pra você. Não sei se você vai gostar. O que é? Vem, vem aqui. Levanta aqui. Ai. Fecha o olho. Não, mas você tem que prometer que não vai abrir o olho. Tá bom. Você não pode abrir. Tá. Tampa o olho. Não é pra abrir. Tá. Não é pra abrir. Você tá espiando? Não. Para de olhar. Difícil abrir, né? Peraí. Não, abre o olho. Peraí, meu Deus. Peraí. Olha a sacolinha lazarinha. Você não tá olhando, né? Não. Tem certeza? Não. Calma, meu. Vai valer a pena a surpresa. Pode abrir. Você aceita namorar comigo? Boa. Ai, que lindo, meu. Claro que eu aceito. Sério? Sério. Mas assim, antes de tudo, a gente precisa conversar. Conversar o quê? Ah, tem uma condição só. Tem que falar. Condição? É. Tá te dando um buquê de flor, eu tô te pedindo namoro. Você aceita. Qual que é a condição? Pode falar, então. Então, tipo assim, eu tava olhando o seu canal, né? Ah. E eu não achei ruim o vídeo que você fez comigo. Ah. Só que pelos outros vídeos, eu vi que a sua moto chama muita atenção de outras mulheres. E assim... Mas é normal, né? Mas se for pra namorar, com você andando de moto pra baixo e pra cima, os meninos olhando pra você, não vai dar certo. Tá, eu posso maneirar, dar menos atenção pros meninos, sim. Ah, meu. Não sei. Você quer que eu faça o quê? Então, você pode fazer que nem seus amigos. Como? Como que meus amigos fazem? Então, tipo... Vários deles namoram. Então, eu acho assim... Te dá uma ideia. Você vende a moto, compra um carro e faz vídeo de Minecraft pro seu canal. De Minecraft? É. Vender a moto. Sim. Meu, eu gosto tanto da minha moto. Mas, meu... É a sua escolha. Ou é eu, ou é a XJ. Você tá mandando eu escolher entre você e a XJ? É a Nike. Meu, eu dediquei tanto esse momento aqui pra nós. Você vai mandar eu vender a minha moto. Vai me escolher você ou a moto. Ah, se você quiser, a gente namora. Mas só vai ser assim. Você tem que escolher. Tá. Segura aqui um pouquinho. Deixa eu ver um negócio aqui na moto rapidinho, tá? Pera aí. Ela nunca berrou tanto, sabia? Quem tem limite é o município. Eu não vou vender a minha XJ pra ficar com você. Eu vou ficar com a minha moto. Dá licença. Tá tudo, sério? Sério, meu. Pega essa flor aí também. Planta no fundo da sua casa pra ver se vira capim, sei lá, essa porra. Vai tomar, não. Meu, você não vai levar embora também. Você não mandou acabar de vender a moto? Muito em cima desse buquê de flor, vai embora. Ver se ele te leva. Galera, depois dessa, mano, só busquei o Lucas lá e voltei pra casa. Tio, mano, chateado, tá ligado? Não esperava isso da menina pegar e falar pra mim, pra me escolher. Ou a XJ ou ela, mano. Que pergunta. Se ela te pergunta, você escolheu o seu carro ou ela? Ou sua moto ou ela? Ou sua lancha ou ela? O que você vai escolher, mano? Para, tio, mano. Essa aí foi foda, hein, mano? Essa aí foi foda. O que você escolheria? Você escolheria o seu carro ou a novinha, Lucas? Seria o carro, mano. Ah, para, mano. Qualquer um, rapaziada. E escolher isso, mano. Então, mano, o vídeo de hoje, infelizmente, vai acabando por aqui. Sem mais história amorosa. Vou continuar com a saga atrás das inteiras. Terceira mesmo, porque o Brasil é disco, o Brasil gosta. E muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, para você não perder o próximo vídeo. E ativa o sininho de notificações. Muito obrigado e até a próxima. E valeu. Fui. E ativa o sininho de notificações. 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 E ativa o sininho de notificações.